Música Crendo em Cristo Jesus vim obter Gloriosa paz, perfeita paz Linda que as dores açoitem meu ser, tenho doce paz Paz, paz, gloriosa paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz Paz, paz insondável, qual um grande mar Gloriosa paz, perfeita paz Posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz Paz, paz, gloriosa paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz E nos conflitos com o tentador Gloriosa paz, perfeita paz Paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz Paz, 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 gloriosa paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz Paz, 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 perfeita paz Paz, paz, perfeita paz Paz, paz, perfeita paz Paz, paz, perfeita paz Paz, paz, perfeita paz